A fim remata o encontro do Presidente da República, do jornalista destacado e do Palácio Presidencial, Procurador-Geral da República José da Costa Simensa Teten, quando o processo do caso atual do secretário-geral do Partido do CNRT, no ex-ministro do Turismo, Francisco Calvoarilei, finaliza uma acusação, mas B.C. Rarejela Pontos Balon, e o Procurador-Geral, na B.F.O.S.A.I.U.L.A.P. José Simensa Tonejirac, na terça-feira, semana, e o Palácio Presidencial, Nicolau Lobato, para o PT. Agora, Dadao, Procurador-Titular, Harejela, a acusação finaliza Tion, mas a minha Harejela Pontos Balon, NB, Hau-Sirokberê, foi a informação de Tael. É o momento próprio, Hau-Sirokberê, qual é a questão da questão de Tainé. E até na reunião, Rua Sonocencia Nelara, Ministro Público, notifica a ONU, ex-deputada no atual secretário-geral do Partido do CNRT, Francisco Calguadilay, a de submeter, a processo de investigação, também desconfia comete caso crime, participação, economia. Mas, bem-deputado, Né, marca a presença, e o Ministério Público, do prazo, notificação, derramata. Lolita Cabral, Tito Livio, e o Ministério Público,